E aí o senhor já... Aproveitando aí, como é que tá a live aí? Tá iniciando aqui, deputado. Tá iniciando. O correio botou aqui embaixo, o primeiro lugar na pesquisa botou aqui embaixo. Depois dá uma filetada aí, depois dá uma filetada aí. Então, a gente tá valendo? Então, daqui a pouco, né, meio-dia, eu serei sabatinado aqui no Correio Brasileiro. Até aproveito, né, me botaram lá embaixo. Mas não tem problema não. Obrigado pelo correio, pelo convite. Ok? E tô aqui dando um polimento pro Major Olímpico, de São Paulo, deputado federal. E meu amigo meu, de mais de 20 anos, Cornel Miller, da PM de São Paulo. Quando eu conheci, eu acho que era a primeira tenente, se não me engano. É um garoto, agora é o coronel da PM de São Paulo. Diz que ia andar pra cavalo ainda. Então, nós estamos aqui com um polimento final, né? Como se fosse um mídia-training. Exatamente, nós sabemos aqui, ele é bem mais inexperiente do que eu nessa coleção. Tô no sétimo mandato, tô no primeiro. Aqui é um local, nessas sabatinas, debates, que o candidato tem solução pra tudo. Tem. Até pra curar o teu cabelo branco. E hoje, amanhã, tu fica ali. Votar com cabelo em caju. E proposta, se o candidato, muitas vezes, é o pré-candidato, ele dá soluções milabonantes. Eu tenho dito, o nosso plano de governo, se eu analisar com os demais, né? Com todo o respeito, o Paulo Roberto tá na minha frente aqui, tá? O colega do... Pode mostrar, Carlos? Pode mostrar. O Roberto aí tá quitado na elaboração, tá praticamente pronto, mas nós só vamos entregar, o Roberto sabe disso, pra o pessoal tomar conhecimento, por ocasião que a lei assim não determina, por ocasião do regido da candidatura. O pessoal me critica, ah, cadê o teu plano de governo? Ninguém tem, ninguém apresentou. Porque deve ter, mas ninguém apresentou. E o nosso, se for analisar, quem tá no Piauí, por exemplo, pode olhar, pô, o plano do governo do Bolsonaro, tá pior do que os demais. Não é que tá o pior, Roberto? É o mais realista. É o realista, é o verdadeiro. É o verdadeiro. Não adianta eu falar que eu vou acabar com a seca no semiárido. Não é por aí. Nós temos proposta de convênio com Israel, ok? O Exército tem uma tecnologia de busca água e imposto profundo. Nós queremos tirar o nordestino da situação complicada de forma permanente. Não é só agora. Permanente. Ok? Então nós estamos debatendo vários assuntos aqui, vai continuar conversando. Passou pela segurança, passou pela questão do agronegócio. Eu quero publicamente agradecer aqui o Nabã, da UDR, que é o homem ali que qualquer problema que eu tenho, eu ligo pra ele, converso com ele. Eu acho que conheço o Nabã, eu tenho uns dois anos, dois anos conheço o Nabã, uma pessoa excepcional. Na questão de segurança, o Major Olímpico aqui, São Paulo, o pessoal conhece o Olímpico, foi deputado quantas vezes aqui em São Paulo? Duas vezes estadual e agora a federal. O Miller aqui, é um colega das Forças Auxiliares, né? Eu confesso que o Miller, em um dado momento, vindo um debate, esse não é o Miller que está aí. Ele é muito mais conhecedor das coisas de segurança do que qualquer outra pessoa que tive contato. Porque hoje, são esse tipo de quadro, né? Você não é candidato a nada? Não é candidato a nada? O Miller não é candidato a nada? Eu queria que ele fosse deputado federal para o São Paulo. Pode ter certeza, vai estar. Quem tem que formular essas políticas de segurança? É a gente com o Miller. Tem praça também que conhece o assunto, ninguém está discriminando ninguém aqui. Tem integridade das Forças Armadas. Policiais federais, guardas municipais. Hoje nós temos lá, por exemplo, na Ministra da Justiça, o General Santos Cruz, meu colega de Petato Militar, eu era tenente, ele era capitão, bons tempos, hein? E ele teve, o último evento dele foi no Congo, se não me engano, na África. Pacificou, ganhou a guerra lá. Olha o prestígio, o moral e mais do que tudo, a liderança que o integrante das Forças Armadas tem nessas missões. Mas como no Haiti, tivemos gente da Polícia Militar, de vários estados. Corpo de Bombeiro Militar, policiais federais, né? Então, cumpriu a missão. Até como você estava dizendo agora há pouco, se você quiser falar, você pode... Você pediu a parte, não? Você pode ver, né? Vimos há pouco tempo na questão dos caminhoneiros, o pessoal pedindo aí, né? Intervenção militar. Qual é a leitura que a gente faz disso aí? Eles têm saudado dos valores, do respeito daquela época. Até mesmo o presidente da República, quando quis fazer um plano de intervenção lá no Rio de Janeiro, sem qualquer planejamento, que nós criticamos isso aí. Quem ele botou como interventor? Podia ser qualquer um, podia ser o João da Esquina, podia ser qualquer um, a Dona Maria. E uma coisa, presidente, que não é questionado por ninguém. Nenhum dos partidos políticos à esquerda pode questionar a intervenção. Que a intervenção, ela de meia intervenção como foi feita, todos nós questionamos, votamos até por ela na última hora lá, para minimizar a tristeza e a dor do povo, que não se fariam intervenção pela metade, lá deixando o cofre da fazenda e o governador fazendo o que quer nas outras áreas. Mas nós temos uma certeza, ninguém criticou o fato de se nomear um militar para ser o interventor lá no Rio de Janeiro, que não necessariamente precisaria ser um militar, mas ele tinha credibilidade nesse momento. Você viu que nomearam o ministro da defesa, um militar, virou a máxima no nosso país em determinado momento, que não pode ser um ministro da defesa, um militar. Agora, foram buscar justamente nessa credibilidade de todas as forças, na credibilidade do militar, essa estabilidade constitucional para se prosseguir com o país, apesar do que está acontecendo. Então é isso que nós estamos debatendo e discutindo, o que é melhor para o país. Mas está difícil de debater aqui com o presidente, porque ele está afinado com tudo. Ele não ensaia as coisas, não, é que é natural mesmo. Olha só, pessoal, ontem o Centrão, juntou uns 10 partidos, 12, lançou um manifesto com 17 itens. Talvez seja para prestigiar o PSL, nosso partido que é o número 17, né? Até nisso aí. Lógico que muita coisa aqui nós falamos há muito tempo. E eles, obviamente, foram buscar, porque como nós estamos dando certo, foram buscar. Agora uma coisa que chama a atenção no item 14 aqui. Eu disse o seguinte, né, o Centrão, eles vão buscar governar não na velha e esgotada fórmula de convivência baseada nas trocas de cargos e verbas por votos, muitas vezes com feições não republicanas. A imprensa não vai me entrevistar, né? Mas o Centrão, porque não começam devolvendo os ministérios agora, tá? Devolvendo as estatais. Diretorias de banco, ou vão deixar para fazer isso ano que vem? Olha, vão continuar fazendo a mesma coisa. Há pouco, quando o presidente leu isso para mim, eu falei, esse texto é seu? Eu usava de Centrão. Inclusive, eu vou dar um recado aqui para o pessoal do campo, né? Interessa para o agricultor, para o homem do agronegócio, né? Do Bolsa da Agricultura Familiar também. Ele diz aqui também que eles vão buscar uma maneira de dar maior celeridade às licenças. E isso a gente vai fazer, sabe como? Criando, fundindo, né? E criando o Ministério do Meio Ambiente, Alimentação e Agricultura. Pode você, por exemplo, supor que você tem uma fazenda no canto qualquer ali, não muito grande, né? Ou que seja grande. Você quer ter energia própria. Você pretende, ou eu quero fazer uma PCH, Pequena Central Inde Elétrica. Tem gente que leva 10 anos e não consegue. Não tem a licença. Isso que eu falei, isso aqui é 30 dias no máximo. Eles agora estão falando em celeridade para prender o produtor, o homem do campo. E há pouco tempo também, já que você é de São Paulo, também sou paulista, né? Eu sou do Vado Ribeiro ali. Nasceu em Glicério. Essa turma, vai, vai. É, o baiano, o prefeito de Glicério, me convidou para ir lá, com toda a certeza, começando o recesso. Gaúcho. Gaúcho. Desculpa, desculpa. Gaúcho, nós estamos falando esses dias aí. Acabei de chegar na Bahia. Eu estive aqui na Agrobrasília há pouco tempo e falei muita coisa do agronegócio. Ele está me estudando. O NABAN me orienta bastante no tocante isso daí. O NABAN da UDR. E no final eu falei que o homem do campo precisa de arma. Chegou, tem o ex-governador Walkman depois de vir lá, né? Ele até demorou um pouquinho para chegar que eu estava lá. A minha visita não foi programada, foi inopinada. E daí, a assessoria buzinou no ouvido dele e já chegou oferecendo bolsa-tratou, pessoal. Nada de armas, bolsa-tratou. E no dia seguinte ele voltou atrás. O homem do campo não quer bolsa. É assistencialismo. Ele quer continuar vivendo com o suor do seu rosto, né? E com segurança. Com a segurança que ele tem na evasão do MST, nenhuma. O que nós queremos botar na lei? Tem que botar na lei, Major. Sabemos isso, né? A questão do excludente de licitude no caso de invasão de propriedade privada. Não é apenas no teu apartamento. Se o cara está no teu apartamento, se tiver uma arma lá dentro, não tira na cara dele. Tem que dar mesmo. Tem que dar na cabeça. Entrou no teu apartamento, te invadiu, pô. Vai fazer uma maldade com a tua família, com os teus filhos, com a tua esposa. E tem que respeitar a propriedade privada. Lá dentro é essa graça. Entra quem você quiser, a tua esposa quiser e ponto final. E teus filhos, se você não tiver em casa. Se tiver em casa, quem manda é você e ponto final. E também é assim na minha casa e é na maioria com toda certeza. É, lá em casa eu atiro, minha mulher atira e meu filho atira e meu cachorro morto. E se acabar a munição, eu morto também. Há uma declaração aqui. Os meus filhos, três garotos. Os filhos de garotos. Eu servia na fronteira muito. Os filhos de garotos atiravam todos. Os meus filhos de garotos atiravam. E a questão do campo. O cara invade, MST, esse bando de marginais. E o cara fica às vezes... Fica refém, tem que sair. O cara entra e vai dormir na casa do proprietário, que vem de família há 200 anos aqui lá. Carneia o boi lá de raça do cara. O Sérgio Felipe, que é o presidente da TV e Rádio Gazeta em São Paulo. O Sérgio, 43 anos de comunicação. Ele foi em contato comigo há 15 dias. Falou, Olimpio, acabou. Você tinha razão do que você fala, o Bolsonaro tem razão do que fala, viu? Os caras invadiram a minha fazenda, arrebentaram de pau, quebraram a caseira, familiares, arma na cabeça a noite toda. O que eles não conseguiram roubar? Eles destruíram, tocaram fogo em paiol. É isso que nós estamos tendo no país. Então está mais do que a certa proporção. É isso daí, ninguém está inventando nada. É a legislação norte-americana. Gosto, sim, do povo americano. Gosto. Não vem com esse papinho que eu tenho que ser anti-americano como uma esquerda. Não é, não sou. Eu gosto do americano, gosto do povo israelense. Gosto ali do... Eu fui lá no Japão agora há pouco tempo, na Coreia do Sul. Tem outros países da Europa também que são exemplos para nós. A gente está discutindo agora há pouco com um colega aqui sobre o Mercosul. O Mercosul foi criado com um bom propósito. Depois do que aconteceu? Entrou a ideologia. Entrou a grande pátria bolivariana. Igual essa desgraça que está aí. Você pode ver uma prova concreta disso. A Dilma Rousseff, um ano antes dela sair, foi apresentada aqui pelo povo israelense o embaixador. Ela não recebeu as credenciais do embaixador indicado para Israel. Eu não quero esse cara. E ponto final. Mas o sonho deles na criação da União das Repúblicas Socialistas latino-americanas já está indo para o saco. Ao contrário. A tendência está se revertendo. O que trouxeram simplesmente a miséria para a população. E aqui no Brasil vai se consolidar o retorno que a população está querendo. respeita os seus valores, respeita as nossas coisas, ordem e progresso de verdade. E é isso, viu? O reflexo do que está nas ruas é exatamente o que está sendo consolidado para a sua futura administração. E o resto é mimimi, é rame-rame, é conversinha, é ideologia furada. Quem tem propostas e propósitos concretos. Nós estamos aqui batendo um papo. Porque o futuro presidente Bolsonaro, ele não precisa ensaiar as coisas. E na espontaneidade dele e na experiência de vida dele, ele tem a solução sim. E é uma solução conjunta com a sociedade. Nós, entes políticos, vamos ter que nos adaptar ao que a sociedade está querendo. Eu vou dizer uma coisa para você. A manifestação dos caminhoneiros agora, ela mostrou muito isso. Nós vamos ter um país muito diferente agora. Nos anos 70, nos anos 80, os caminhoneiros americanos puseram o governo de joelhos. Sabe por quê? Porque eles tinham uma coisa chamada PX. Eles falavam pelo rádio. Hoje nós temos essas tecnologias, por exemplo, o WhatsApp, que surgiu de repente uma manifestação espontânea, sem associação, sem sindicato, sem nada. E mudou o comportamento do povo brasileiro. Hoje, como o povo brasileiro conversa com o Bolsonaro, ele é o político brasileiro com maior acesso nas redes sociais e fala não, o Bolsonaro tem um exército de robôs. Os robôs do Bolsonaro aí, milhares, 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 milhões em todas as formas. Quanto é que eu estou assistindo aí? 6.173 mil. Até aproveito a oportunidade, né? Eu não quero me meter em política externa, né? Agora, eu estou chateado que eu vi na imprensa hoje que a seleção argentina suspendeu um amistoso com o Israel. Primeiro, houve uma pressão para o Messi não ir. Ele agora resolveu. A federação, eu acho que não foi o governo o Maca, né? Vou esperar ver se ele fala alguma coisa ou tocante a isso. Mas que ponto chegou aqui? Que ponto nós chegamos aqui, ok? Suspender uma partida amistosa de futebol por questões políticas ali da Palestina e Israel, ok? E se eu fosse, se eu pudesse interferir, esse amistoso ocorreria, né? Quem sabe aí, depois das eleições, né? O presidente Bolsonaro, o senador por São Paulo aqui, a gente vai para o Israel aqui jogar, bater uma pelada, bem seria uma pelada, né? Com o parlamento... Eu estive em Israel em 89 e depois em 91, uma vez por 60 dias, no outro por 45, em cursos na Unidade Especial Antiterror. Eu adoro Israel. Consegui adaptar técnicas israelenses de combate com armas curtas e submetralhadoras que acabou sendo base. Treinei milhares de policiais no Brasil, a Polícia Militar de São Paulo, o Posto Civil, dei curso e me apaixonei pela cultura israelense, pelo povo judeu. E não por essa questão menor que fica se discutindo agora, pela capacidade de trabalho, pelo sofrimento, pela história de vida do povo. Vamos discutir essa besteira aqui, Roberto, você é afrodescendente, né, Roberto? Nós nascemos assim, ó. Tá certo? Eu estou vendo aqui no item 16 do Centrão, olha só, o fortalecimento da edificação pública, tal, 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 com base nos princípios da profissionalização, da eficiência, da transparência e da meritocracia. A questão de cotas, parabéns, o Centrão, agora, por favor, nós somos iguais aqui. Qual a minha diferença, minha pro Roberto aqui, o do Roberto pra mim, não tem diferença nenhuma. Tu é um colega do Coro Bombeiro, tá na reserva, já, Roberto? Acabou pra reserva, o coronel da reserva do Coro Bombeiro, prestou concurso e seguiu carreira, tá? Eu não sei qual a tua opinião sobre cotas aqui, tá? A minha opinião, nós somos iguais, não podemos continuar dividindo a sociedade por cor de pele, por opção sexual, por região. Nada mais preconceituoso do que cota. Então, essa divisão aqui, parabéns, o Centrão, primeiro, de papel vocês são bons. Concordo aqui que no papel vocês estão dando show, né? Com piada, muita coisa minha que eu falo há mais de três anos por aí. E gostaria até que isso aqui fosse cumprido a partir, porque não a partir de agora? Agora, agora o Supremo, por 11 a 0, ele decidiu cota nas três academias militares. A Marinha já vinha cumprindo, decidiu pro Exército agora também. Não sei qual reflexo positivo teria, com todo respeito, certo? Eu na minha turma, eu fui primeiro lugar na Escola da Saúde do Exército, no curso de mergulho, no grupamento de imposto de salvamento do Coro Bombeiro, lá no GBS, lá no Rio de Janeiro. E quando eu entrei, lá tinha um 12, tinha dois caras que já tinham o curso de mergulho fora, né? Um bom curso. Eu falei, vocês eram um. E fui pela persistência, que lá não é pena gagar. É pra prática também. Ali, por exemplo, no Pão de Açúcar, eu estou de 25 metros, fundidato. Tu vai lá no fundo com a missão. Agora, a missão mais complicada minha, né, nesse curso, foi no córrego do Vigado. Você vê córrego, parece que é um negócio na córrego. É lá no O, da Serra das Araras, ali no pé, dá 12 metros. E lá na barragem, dá quase uns 30. E depois de dois metros, a escuridão é total. Inclusive, né, isso foi em 1985, e algumas semanas depois, teve uma tragédia ali, um ônibus da aviação Cometa caiu, foram 16 pessoas morreram naquele espaço. E eu pedi ao meu comandante, dois dias de dispensa, e fiquei lá mergulhando com vocês. Mas agora, olha só, olha a questão do Coro Bombeiro. Em dado momento, eu perguntei, tinha lá o Capitão Quintanilha, o Tenente Sousa Filho, tinha o Sargento Val, alguns nomes que eu gravei naquela época. Eu falei, está mergulhando para quê? A chance, eu acho que é zero, de encontrar alguém. Eles respondem o seguinte, olha, concordo contigo. Eu apenas tinha o curso deles, né? Mas o que nós estamos tentando aqui é dar um alívio para a família que está no barranco, esperando aparecer o corpo do seu parente. Porque se a gente estivesse fazendo isso, a chance é quase que era a mega cena, duas vezes seguidas. Porque você imagina, mais ou menos 12 metros, até 30. O mar é que estava 2 quilômetros, mais ou menos. Por aí, 1 quilômetro e meio. A chance de achar um corpo lá, quase zero. Quase zero. Mas o corpo mesmo, além da... A esperança não tinha, porque não tinha como encontrar vivo ali, porque o outro cometa estava totalmente submerso. E os corpos que saíram de dentro, sim, no sufoco ali, o pessoal saiu e afundou, morreu. E só 2 dias, 2 dias e meio depois, começa a aparecer. Mas é para dar tranquilidade para a família que tem alguém interessado nos seus dentes que morreram aqui. É mais um trabalho que não salva do co-bombeiro, mas dá alento à família. Esse aqui é o Marcos Dantas, o Marcão, que eu te falei, que ele é auditor federal. Marcão, você tem pó de ar, Marcão? Não tenho. Vou lhe dizer por que não tenho. Marcão, você está aqui, 6 minutos que eu te vendo, é rapidinho. Vou lhe dizer comigo por que eu não tenho. Na Receita Federal, nós temos que fazer um curso muito sério para conseguir o ponto 40. E o curso nosso é tão sério e tão rígido, que é o mesmo curso que é ofertado para os instrutores da Polícia Federal. Então, por isso que eu não tenho. Eu fui aprovado no último dia, vergonhosamente. Mas fiz mil disparos, a parte técnica me credenciei bem, mas aí cometi algum procedimento de segurança. E o porte fora de serviço, vocês estão numa luta danada? Nós estamos numa luta para conseguir, Major Olímpio. E até agora não conseguimos. Mas eu tenho certeza, com o seu apoio e do mito, nós, auditores fiscais, não vamos usar somente a caneta. Você sabe que esse cara aqui, ele é auditor da Receita, ele tem sotaque nordestino, mas ele está radicado em São Paulo, lá em Sorocaba, é um dos maiores líderes entre os auditores. Nós convencemos esse cara, ele vê PSL com a gente. E ele agora está dando muitos subsídios aí, em relação a isso. Fez questão de estar aqui hoje, porque o sindicato se indifícil... O que eu conheço esteve ano passado aqui, não sei. Nós tivemos, mas não representava a categoria. É auditores, mas, enfim, estávamos no parlamento, mas não representando a categoria. Todo setor tem que ter, se possível, ter esse representante aqui. Realmente, a vida de cada um de nós passa por aqui. Com certeza. Obrigado por você estar aqui com a gente. Saiu lá de Sorocaba, nós estamos agradecendo. Oi, que agradeço. Ainda não? Daqui a pouquinho nós vamos subir aqui para... Pode gravar à vontade. O que é que tem aí do Centrão aí, viu? Ô, Centrão, eu quero bater a mão para o Centrão, eu quero bater a mão para o Centrão. Eu sou lá que começou a me mostrar. Eu cheguei, ele começou a me mostrar um texto, eu falei, pô, mas será que é o texto base dele para falar? Vamos às contradições aqui, certo? Quando se fala aqui, e rápida licença ambiental, que eu concordo, o Centrão piscou para a candidata aí, Marina Silva. Será que a Marina concordaria com essa licença? Eu acho que não. O meio ambiente é importante, nós queremos preservá-lo. O satélite, né? Sobre desmatamento, mata ciliar, entre outras coisas. Agora, nós queremos sim preservar o meio ambiente. Agora, fazer com que também, IBAMA, ICMBio, não vá para multagem, para praticar a indústria da multa nas propriedades. Qualquer negócio é multa. E o que é mais grave? Multa, e muitas vezes, enquadra na emenda Constitucional 81, que fala do trabalho escravo, mas os caras já entendem que a análise de previdão também é escravo. Sabe qual é a pena para o proprietário rural? Expropriação do imóvel. Ou seja, o seu João lá está com 90 anos. Ô, Dona Maria, está com 90. Viúvo, um viúvo de uma fazenda e do outro. Tem netos, bisnetos. Ao expropriar aquela fazenda, por análogo escravidão, eu vou te contar um exemplo claro aqui, o que seria análogo escravidão? São 180 infrações, né? Ele perdeu tudo aquilo, vai a família toda, vai 30 caras morar debaixo da ponte, se tiver local. O que é análogo escravidão? Olha só, se o colchão da fazenda lá tiver menos de 8 centímetros, vai perder a fazenda. Se tiver lá gente trabalhando e os beliches tiveram um afastamento menor que X centímetros, de uma beliche para outra, perdeu a fazenda. Roupa de cama despeçada, perdeu a fazenda. Entre tantas e tantas outras coisas. Ninguém pode viver em paz no campo dessa forma. Ninguém. E isso não pode continuar acontecendo. Com a gente, pode ter certeza? Isso não vai continuar acontecendo. O homem do campo, além da posse de arma de fogo para eles, em todo o período da tua fazenda, nós vamos jogar pesado na questão das montagens. Tem que fiscalizar? Tudo bem. Mas não dessa forma, levando o terror ao campo. De jeito nenhum. Permitindo que o MST invada e tudo bem, não acontece nada. invadiu, quem estiver lá é responsável pelos seus afastos. Tem que ser guardado como terrorismo. Parabéns, alguns dos centrãos, eu estou falando igual a gente. Eu achei que o texto era seu. Ô, centrão, você não me apoia no segundo turno sem eu tomar lá na causa. Temos a certeza disso. Ou melhor. Acho que não vai haver segundo turno não. Está ok? Valeu. Mas deputado, essa sua colocação está em conformidade com a Constituição e com a decisão do Supremo. O Supremo, ele fala o seguinte, que o meio ambiente não é o fim em si mesmo. Ele tem que ser ajustado com a questão econômica que é a qualidade de vida do povo. Então, quando o senhor fala que o senhor vai primar por isso, sim. Por exemplo, o meio ambiente. Mas há condições de produção, de agricultura e condições de vida econômica e alimentar para o povo. Então, a sua colocação tem que ser implementada porque já tem decisão do Supremo nesse sentido. Agora, o que falta é um governo com pulso e que tire o aspecto ideológico de alguns órgãos ambientais que agem só no campo biológico e querem fazer aqui como fazem algumas ondas pelo mundo afora aí que priorizam o meio ambiente acima do que a própria vida do ser humano. Olha, ter mais ONG na Amazônia do que índio é uma coisa até errada aí. Mas é um bom negócio ter ONG, né? É um bom negócio. Olha, outra coisa, dinheiro público para ONG, isso tem que ser repensado. Em alguns casos, tudo bem. Agora, eu acho que, não sei se é a maioria ou a minoria, né? Tem que ser repensado esse negócio de ONG. Tem que ser repensado. Esse negócio é especial aquelas que dizem defender direitos humanos. um negócio pessoal que faz um péssimo trabalho, que na verdade arranja até advogado para bandido aí. Vocês vão ter que ir trabalhar. Não vai ter grana para vocês, não. Vai ter grana para ONG? Olha só. Vice-presidente do Conselho Estadual de Defesa da Pessoa Humana, Condep, em São Paulo. Ele está preso na cadeia. Miller, você que é da PM de São Paulo, o que nós sofremos na mão desse homem, o que nós sofremos de tudo quanto é jeito, dizendo que nós éramos assassinos, etc. Pois ele foi preso porque ele era um agente do PCC, sabe? quadrilheiro, advogado, hein? Quadrilheiro com uma série de ONGs, vivia fazendo acusações das polícias na televisão. Ali, na Cracolândia, sabe por quê? É onde era o Cine Marrocos. A polícia apreendeu quatro fuzis, umas vinte pistolas, mais de vinte quilos de drogas, que era o QG desse moço, da ONG dele. Cadê a ONG que estava lá falando disso até agora? Ficaram tudo quietinho em São Paulo. Eu não sei qual é dar segredo, tá aí, ó. Tá lá na cadeia. Se tiver verba pública, vai ser zerado. Lá em São Paulo, São Geraldo, quando estava no governo, protegeu muito esse povo por conveniência. Mas também isso é página que está sendo virada no estado de São Paulo, aí, viu? Pode ter certeza que esses caras, que nem esses dias, eu vi o senhor Pécio Arida fazendo comentar. Pécio Arida, terrorista da VAR Parmares. Inclusive, ele mente em algumas votações minhas. Pécio Arida, mentiroso, dizendo que eu votei de uma forma e, na verdade, eu votei de forma diferente. E esse cidadão, que estava no Banco Central, ele foi enxotado de lá porque foi acusado. Olha só, Pécio Arida, vou falar acusado. Não vou falar que você vazou, né? Por passar informações privilegiadas e agora está cheio de moral, aí me criticando. E outra coisa, eu não sou economista da tua laia, não. Ok? Negócio de tablita, congelamento de preço, entre outras besteiras. Taxa Selic lá em cima, que fez com que essa dívida... O papel dele para a reeleição do Fernando Henrique? O papel bonito que ele estava. Ô, fizemos o plano real. Como é que foi isso aí? Você era lá, já era deputado em... Como é que foram os critérios para sensibilizar o parlamento naquele momento? Hein, seu Pércio? Que está sendo utilizado de língua de aluguel do Malckmin, como eu chamo. Porque o Malckmin, ele é tão insosso, é o picolé mesmo assim, que ele não vai. Então ele pegou Pércio e Arida para fustigar. Só que daí a gente vai dar a resposta no ato mesmo para esses caras que não têm conversa com esse povo mesmo. Não adianta, não vão voltar para isso. O povo já disse não. E aquele negócio, como disse o Bolsonaro, até as próprias votações do Bolsonaro no Congresso, o sujeito distorceu. E ainda, não, estou fazendo uma entrevista aqui na XP Investimento para o mercado internacional, porque se o Bolsonaro for presidente, o mercado... O mercado... O Bolsonaro teve no Japão, teve nos Estados Unidos, teve em Israel, teve na Europa. O mercado mundial tem a esperança de ter, sim, um cara digno de respeito, que tem a palavra, que tem a convicção, que não tem a mimimi, que não tem o rabo preso, que não tem o passado sujo. Todo investidor internacional está sonhando, sim, com o novo Brasil. Aproveitar aqui, eu não gosto de responder, né, para inclusive uma pessoa com esse nível do Pécio Arida. Pécio Arida, você questionou muito as votações minhas. Por que não questionou a minha votação na PEC da reeleição do teu chefe, Fernando Henrique Cardoso? Para deixar bem claro, por que não questionou a votação da PEC da reeleição? E o que rolou aqui, não sabe o que rolou aqui, né? Tu participou disso? Tu concorda com isso? Se me responde, eu votei contra a reeleição dele, por quê? O que rolou aqui, é difícil ter provas, né? Mas o que rolou aqui, e que dois deputados renunciaram o mandato, que foram gravados, que teriam recebido 200 mil cada um. Um, um saldou uma dívida no Banco do Brasil do teu Estado, 195 mil reais, depois que rolou o papo da proposta de 200 mil para a reeleição. Então, Pécio Arida, bota a mão na consciência que você tem, ok? E você, você está defendendo aqui gente da tua naia, esse tipo de gente como você, em Banco Central, em BNDES, em Ministério da Economia, o da Fazenda, não vai ter. Porque ele vai perder emprego, ele vai perder emprego, então não vai ter... É mesmo, tem uma coisa lá mesmo, tem um depoimento de um deles mesmo que diz, né, que fizeram um justiçamento. Vai ser tratado também, não? Está acabando? Está na hora já ou não? Não, quase. Está atrasado, hein? No Correio Brasiliense, eu acho que dá para procurar no Correio Web. Correio Web. Correio Web. O site do Correio Brasiliense. Correio Brasiliense. Brasiliense com Z? Com Z. É melhor que você está no Correio Web, mas nada, ao vivo. Nada, olha só, eu não tenho vaidade não. Roberto, olha o que botaram aqui embaixo. acho que é o Roberto. Inclusive a revista Exame, de novo, quando apareceu essa nova pesquisa no Data Poder, a revista Exame botou o seguinte, olha só o Major, apesar do Major Olímpio, pré-candidato ao Senado em São Paulo. A revista Exame botou o seguinte, em nova pesquisa, o mesmo candidato continua na frente. Gente, vamos votar no mesmo. Tem mais uma, tem mais uma também, tem mais uma também. Rede Globo. Pô, eu acompanho a política, sou obrigado a acompanhar. Lembra das pesquisas da Rede Globo? Tá na frente, são o quê? A Rede Globo não publica nenhuma pesquisa. Será que o pessoal não aprendeu a soletrar a palavra Bolsonaro? Atenção ao pessoal da Globo, olha, Bolsonaro. Aprenderam? Em primeiro lugar, aprenderam? vocês sabem que, se a gente chegar lá, a tal da mídia técnica vai funcionar. Não vai ser 80% pra vocês não. E os voaristas? Já que vocês criticam tanto a família, falam em evangélico, eu não sou evangélico e minha esposa é, mas vocês descem o cacete. Na mídia técnica teria direito a 40%. Estou pensando em dar o dízimo pra vocês, se é que vou dar o dízimo pra vocês, se é que vou dar. Vamos ver a questão do BNDES, dívida do BNDES, ok? A propaganda oficial é bilionária. Quer ver a coisa? Olha só, meu prezado major, quem entrega a carta no Brasil? Nosso Correios? Pra que que vai anunciar na Globo que o Correio entra na carta? Você me responde aí. Não tem concorrência. Então, eu não quero fazer, não faremos de justiça nem perseguiremos ninguém. Como vocês me perseguem? Quando pintou a história de racismo, a última aí, quando me referi, até pretendo trazer esse afrodescendente pra testemunhar que eu falei que tinha sete arrobas, é na amizade, na brincadeira, na galhofa. No interior, a gente brinca com os amigos, fala quantas arrobas você tá, velho? Um barrigudo, não sei o que, um oitavo de tonelada, vocês ficaram três dias, né, dizendo racista, não sei o que, como se tivessem ofendido os negros da galáxia toda, pô, tomem vergonha na cara, tomem vergonha na cara, tá certo? Bote as pesquisas no ar, ou melhor, né, a gente não precisa de você, tem aqui o WhatsApp, tem o Facebook, tá um pouquinho controlado ainda, né, nós temos aí outras mídias sociais, e deixe bem claro que o Queiro é uma imprensa livre e responsável. quando falaram agora a questão de fake news, no que depender de mim, continua, porque qual o limite, qual o limite? Daqui a pouco vai ter censura. E ninguém mais do que eu só atacado. O Bolsonaro diz que mulher tem menos do que homem porque engraviza. Cadê o áudio falando isso? Cadê a imagem falando isso? Negue inventou, botou um trem desse no Jornal Zero, hora lá de Porto Alegre, botaram assim, treinar, não sei de onde saiu esse negócio, eu havia dado minha entrevista, haviam falado sobre esse tipo de assunto, botaram na minha conta dados de pesquisa, e eu tenho que explicar para Deus e o mundo agora que não tenho nada no tocante a mulher ganhar menos ou ganhar mais. Agora, o PT que mais me ataca teve três anos no poder porque não resolveu o problema? Agora está botando que eu sou o responsável por não ter resolvido o problema? Porque está me resolvendo o problema? Mas tudo bem, aqui como outras coisas também, né? Homofóbico, pô, não aguento mais falar esse negócio de homofóbico, tá certo? O meu problema é com matéria escolar, tem gays que são pais e mães, tem, tem, tá certo? Que não querem que o filho tenha esse tipo de informação na escola com seis anos de idade. Filme como, por exemplo, Encontrando Bianca, Probabilidade, onde tem menina se abraçando, menino se beijando para passar para a criancinha de seis, sete anos de idade para combater a homofobia, isso é uma patifaria. E hoje em dia, né, a forma foi de homofóbico lá atrás. Então, praticamente desfeitos aí, acabou. Agora, quem mais estimula essa coisa aí? Essas novelas da Globo. Tem um vergonha na cara. Vocês prestam um desserviço à nação enorme, tá? Já aconteceu comigo, né? Está na casa de alguém e está lá a novela ligada, pô, e começa a ser esquisito. Tem muito desses artistas preocupados que vai acabar a boquinha. Leiruanê. Ruanistas. Leiruanê. Ruanistas, viu? Os caras ganham milhões. Aquela máfia do Dendê, Chico, Caetano, Cal, sabe? Ganhando milhões da Lei Rouanê, viu? Você põe pela Lei Rouanê que ela é legítima, mas põe um coitadinho começando numa carreira artística aí. Os pequenos artistas, a gente vai manter a Lei Rouanê sim. Lógico que... O cara que está começando lá, o tocador de viola, que eu sou apaixonado pelo violência do Brasil todo, né? Eu, quando era garoto... A bailarina, hein? Eu estou com 63 anos. Eu ouvia meu radinho de pilha que eu consegui comprar vendendo peixe, vendendo palmito e vendendo maracujá, leão dourado, paulista, né? E eu ouvia aquele programa na Rádio Bordelense Na Pena da Tuia. Tunico e Tinoco. Tá ok? Então esse... Não Tunico e Tinoco, né? Pô, já se foram, né? Ou já se foram? Já se foram? Então, olha só. Mas o jovem que está começando a ganhar tem que ter um apoio. Tudo bem, vamos começar. E dá uma força, né? Não é a vida toda, não. Não é milhões, dez milhões para uma cantora famosa que vive na TV Globo. 600 mil reais para fazer uma porra no show. Não vou falar nome, não, para a gente falar. Essa mamata tem que acabar. É muita grana que é jogada fora. Aquela erroneia dinheiro de imposto que o empresário passou para aquele grande artista, nem vem de recolher para o Leão. Estou aguardando aqui. Eu quero falar com aquele rapaz. Então, vamos continuar aqui. Mais uma coisa, Paulo? Vamos lá. Vamos lá nós aí, rapaz. Vamos lá. Tem alguma pergunta para responder? Meu coronel, alguma coisa? Deputado, eu queria ressaltar que as pessoas de bem acabam se encontrando. E eu fico vendo o Olímpico, meu colega há mais de 40 anos, o senhor há mais de 23 anos, e às vezes as pessoas perguntam por conta desses fakes que eu coloco aí que o senhor é radical, que o senhor... Eu uso só como exemplo a minha vivência para o senhor e eu falo assim, a equipe do Bolsonaro está com ele há mais de 20 anos. e vejo o tratamento, ou seja, o apreço que se tem dentro da equipe. Então, o líder é verdadeiro. Nós sabemos que o que o senhor defende e aqueles que fazem fake ficam ganhando distorcer. O senhor não defende governo de exceção. O senhor defende são os valores de resgate da sociedade. E é por isso que a sociedade está ali entrada com o senhor, por isso que cada vez mais claro, o Olímpico que vem agora no mandato federal está com o senhor e a sociedade está lhe aprovando. E nós temos a certeza que tanto na educação, na saúde, na segurança, o senhor com autoridade e legitimidade vai de fato colocar o Brasil de volta nos dias. Outra coisa que eu estou vendo aqui no centrão, olha no centrão, que é só minha curta de radical. Olha, radical, extrema direita, não tem o que falar. Olha aqui o item 8 da proposta do centrão aqui. Incentivo radical à promoção da ciência e tecnologia. Parabéns! nunca fizeram isso. Quando eu falo em Nióbio, Catalão, Araxá, Seis Lagos, quando eu falo em Minas de grafite, na montanha de grafite, como temos em Miracatu, toda a região, Vada Ribeira, ninguém nunca dá bola para o Vada Ribeira, talvez também não tenha densidade eleitoral. Tem um deputado lá que parece que era voto de cabresto, tinha lá em alguns setores, mas tinha que acabar com essa mamata desse deputado lá. Agora é o coordenador do Geraldinho. Vai acabar com essa mamata. O tempo dele vai acabar. Nós temos um pré-candidato federal lá, o Beiber, um banalicultor, já integrou a Bavá, a associação de banalicultor do Vale do Ribeira. E parabéns ao Vale do Ribeira agora que com toda certeza vai elegir alguém, deputado federal lá, que ele é pré-candidato, o Beiber, para tratar desse assunto. Passa na cabeça de alguém você importar banana do Equador, o Major. Deixa eu importar, importar tâmara, não sei de onde é que vem tâmara. Tudo bem, não tem no Brasil, leva, não sei se tem, leva 100 anos para produzir, tudo bem. Agora, banana, troco de quê? E a questão dessa mina de montanhas de grafite lá em Meiracatu? Eu estive lá, tem um irmão que mora lá. Inclusive foi, foi tido como fantasma a TV, uma TV publicou, ele chegando na loja, que trabalhava nas embeiras ativas, fantasma. Ele, quando a matéria foi a nós, já estava demitido, tinha pedido, demissão 30, 40 dias antes, em cima desse pedido de demissão, a imprensa fez uma tocaia nele. Inclusive estava no último, 30 dias, não sei se isso foi publicado, mas quando a matéria foi, não estava, não era fantasma. Como fizeram, a Folha de São Paulo fez com aquela menina em Angra do Reis, que foi lá na vila só de Mambucaba, a senhora Valderice, Valderice fantasma, pô, eu ligo para a Câmara no dia seguinte, meu chefe de gabinete, lamentablemente faleceu há poucas semanas, faz muita falta para a gente, uma perda de reparar, eu perguntei, Jorge, qual é a situação da Valderice? Ele falou, vou te mandar agora para o Zap, tirar uma foto e mandar pelo Zap. Isso foi em 10 de janeiro, eu liguei dia 11 para Brasília, porque a Folha publicou a matéria da fantasma lá. O boletim administrativo da Câmara de 21, 22 de dezembro publicou as férias dela, ela estava de férias até o final de janeiro, então não estava lá mesmo, e a Folha, fantasma, ia ter que explicar, o meu irmão também, não era fantasma, e não foi o segundo deputado que havia empregado o meu irmão. O meu irmão estava empregado? Estava empregado, sim, mas ninguém divulgou o nome do deputado, era para atingir a mim, o Bolsonaro, teve que ter algum acordo, nada, nada com o deputado federal, o estadual, que havia empregado. Eu acho que conversei com ele uma, duas vezes, de passagem, se é que conversei, nada mais além disso, mas o objetivo era atingir a gente. É igual, por exemplo, a esposa dele, empregada na Câmara, nepotismo, onde é que você conheceu a tua esposa, o teu esposo? Geralmente, é no local de trabalho, é num ponto de praia que você vai, é numa festa, a mim eu conheci na Câmara. Dois meses depois, casei com ela, dois meses depois, ela foi demitida. Estava empregada, sim, na desidereza do partido, ela foi demitida. Agora, quando eu empreguei, ela inclusive havia trabalhado com dois outros parlamentares. E olha, a Câmara, consultei a Câmara informalmente, mantém ou não mantém? Como, dado a amizade que eu tenho, os servidores da Câmara falaram o seguinte, deputado, pode ser mantido, não tem problema nenhum, não entra na lei do reputismo, mas a imprensa vai pegar pesado dizendo que o senhor empregou. Então, conversei com ela, saiu fora, e passou a não trabalhar mais. Mas tudo isso, Bolsonaro, acontece exatamente porque os grandes vícios criminosos da política, uma boa parte dos políticos, não conseguem encontrar o seu perfil. isso. Então, esse momento de tentar diminuir a sua biografia, nós sabemos, fazemos isso, ontem teve um grande acordo, no TSE, eles falaram, não vai, todos os partidos, não vamos permitir que haja feio. Palavra e autoridade com o seu partido, porque todas essas papagaiasas, como eu diria, que nada disso tem nenhum impacto em cima da lei, sobre sua conduta moral, ou sobre sua conduta parlamentar, não conseguem dizer isso em 27 anos de mandato. Então, precisa, como é que nós vamos fazer para derrubar o cara que não... Ah, mas ele é um coelho contratado para correr uma maratona, ele vai correr só 5 mil. Ele já correu 5, ele já correu 10, ele já correu 20, já passou da meia maratona, o gás está inteiro e partindo para ganhar a corrida e os caras estão dizendo e agora? E agora? Sabe por quê? Porque tem legitimidade com a população, só as pessoas estão acompanhando, mas nesse momento não, em todos os atos. Eu tenho andado muito, principalmente no estado de São Paulo, você anda no país todo. Eu nunca vi, eu tenho 56 anos de idade, eu tenho 40 anos que eu entrei na polícia militar e sempre fui um curioso na área política. Eu nunca vi a espontaneidade das pessoas falando assim, manda um abraço para o Bolsonaro, diz que o país está com ele. As pessoas mais humildes nas menores cidades. E isso não tem preço, isso que ele acabou conquistando a duras penas, sozinho, com a sua equipe, com a sua família, sozinho no trabalho dele, que querem tirar, nesse momento, a credibilidade disso, só que não tem mais jeito. Uma coisa, aproveitar esse caso do meu irmão aí, o Ministério Público abriu uma investigação contra ele e arquivou. É a mesma coisa, o Bolsonaro tem duas mansões na barra. Quando a Folha fez isso, eu acho que a Folha, não sei se foi de... Foi de má fé, certo? Agora, tinha, publicou isso aí, foi no ano passado. Em 2015, o Ministério Público, aqui, o PGR, que era o Rodrigo Janot, investigou, porque eu fui denunciado, esses dois imóveis que eu tenho na barra, que tenho sim, e chegou à conclusão que era compatível e não havia qualquer indício de ilegalidade na aquisição por aquele preço. Ah, mas na barra da Tijuca vale 5 milhões, cada um. Quer dar 5 milhões ou 2 agora? Eu vendo, vai ser um baita de um bom negócio para mim, porque ninguém vai querer. Agora, você pode ver, é a mesma coisa que eu falo, você quer comprar um apartamento em Copacabana por 100 milhões agora? Ou, né? É a ladeira dos Tabajaras, vai querer? Copacabana, o condomínio nosso é uma série de problemas, ou a coleção da casa, a condição da casa, tinha uma fotografia, guardamos, na época sabia que não era problema, agora, vê se a Folha foi lá e publicou. É a mesma coisa a Mansão de Angra, Vila Histórica de Mambucaba, tem como você ver no Google aí, lugar para gente pobre, gente humilde, mas muita gente, a maioria esmagadora, trabalhadora, sempre me senti muito bem lá, andava descalço, de calção, sem problema nenhum. Lá não tem nem vereador morando lá, tinha um federal, não tem nem um empresário morando lá, é o povo dali mesmo, tá certo? Agora, chegou-se a ilação que a minha casa valia 10 milhões de reais. Ô, Pipoca, se vale 10 milhões, foi de São Paulo, por que não publicou uma foto da casa? Os dois funcionários vieram lá dentro da casa, dois jornalistas, um casal, deixaram entrar dentro da casa, por que não publicaram? Filmaram dentro da casa, por que não botaram nenhuma foto? Que mais notícia. Não, mas porque é uma mentira, a palavra mansão em Angra dos Reis, quando fala em Angra dos Reis, que vem na tua cabeça, igual a Lávia dos Tabajaras, com todo o respeito da pessoa que mora ali, o pau canta ali direto, sabe disso, né? Então, quando fala em Angra, ó, não tem nada a ver, o lugar humilde, dá 45, o homem depois de Angra, uma casa ali, humilde, o terreno T11, por 55, tá certo? Inclusive, eu comprei quando acabaram, porque antigamente tinha a campamento na praia, aparecia aqueles acampamentos lá no norte da África, né? Porrilhão de pessoas. Quando a prefeitura acabou com esse tipo de turismo lá, eu comprei, se não me engano, foi 30 mil reais na época e hoje em dia vale 10 milhões, hein? Quer dar 5? Vendo por 4, 3, 2, vendo por 1 milhão agora, vai querer? É um baita negócio pra mim. Então, falta, quando reclamo da mídia muitas vezes, que eu posso errar, desce o cacete, sem problema, perdeu, malandro. Mostra a verdade, era pra botar na capa a minha mansão em Angra, e a Folha de São Paulo não fez isso. Agora me diga, o que é que alguém te daria dinheiro ilícito na vida? Se você sempre foi uma encrenca dentro do parlamento, nas suas convicções, na sua forma. Porque o que se mostrou pra sociedade até hoje é que muita gente, seja lá investigação de mensalão, de petrolão, de tudo isso, tinha sempre um motivo. Tem a fortuna e tinha como é que o cara votava. Eu vou no centrão, eu vou no centrão, eu respondo com o centrão. Aquela centrão, obrigado, centrão. Tô quase votando em vocês, hein? Não, mas eles vão lá com a gente. Olha só, diz aqui que tudo isso que você falou, tudo que você falou aqui, tá escrito aqui, em troca de votos. O deputado na Câmara só tem uma coisa pra vender lá, são votos. Então quem vota pro governo em troca de alguma coisa. Igual a gente tá enrolado na Petrobras até hoje. Tivemos a primeira condenação agora no Petrolão, deputado. A cabeça branca deve ter uns 70 anos de idade, mas pisou na bola pelo que tudo indica aí, né? Então, poxa, se você não, como é que você deve votar contra o governo? Eu já votei muita coisa favorável ao governo do PT, né? Ele se ia ser votado, eu achei que era justo, votei favorável. A maioria das vezes, não. E de vez em quando eu peço ali na vida, ele votou com o PT, ou peçaria do PT que votou comigo. Tá legal? Porque se eu tivesse negociado com o PT, eu estaria enrolado agora. Como você ficou enrolado no Banco Central ao vazar informações privilegiadas, né? A peçaria do povo. Mas era só um recadinho pra alguns caras no mercado econômico pra se ganhar bilhões de uma noite pra outra. Tá vendo a besteirinha? É, o dado que vai acontecer isso ou aquilo, né? A gente vai mudar não sei o que amanhã, não sei o que. E daí o pessoal fatura, como por exemplo, a acusação da família Juiz Batista, né? a questão da delação dele, o preço do dólar, acho que foi lá pra cima, se não me engano. E ele comprou dólar pra caramba na noite anterior. Se foi coincidência, eu não sei. Mas uma simples informação privilegiada, peço ali, acontece isso daí. Se bem que eu não sei nem porque eu tô falando do teu nome, você é uma pessoa que teve toda a chance de fazer algo pelo Brasil, não sei. Vamos encerrar, então? O pessoal tá encerrando, tiver subido daqui a um minuto. Pra acompanhar pelo site. Tá. Pode acompanhar no site aí, no Correio. Não sei como é que vai ser lá em cima, lá. Pelo nosso Facebook. Quanto à certeza, eu tive há poucas semanas aqui, o tratamento foi excepcional. O interesse do jornal aqui, do Correio Brasileiro, foi realmente buscar propostas, sugestões, quais são os gargalos pra gente fazer um Brasil diferente do que tá aqui. Ok? Chego aqui desprovido de tudo, com o coração aberto pra gente colaborar com o futuro do Brasil. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal.